E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Adam, e hoje trazendo o Adam muito pedido por vocês, que atualizou dia 8 de dezembro, dia 8 desse mês, e vocês me pediram bastante pra me trazer esse Adam aqui, e o seguinte, esse Adam me deu bastante trabalho pra descobrir as coisas dele, porque tem algumas informações, mas muitas informações eu tive que me virar pra descobrir sozinha, beleza pessoal? Então se eu ficar faltando alguma informação aqui, é porque realmente não tinha tantas informações sobre o Adam. Eu tive que também fazer uma gambiarra pra poder descobrir todas as receitas do Adam, então peço que por favor gente, pelo trabalho que eu tive, deixem o like nesse vídeo, tá bom? E bom, é o seguinte, ah é claro, se vocês gostarem realmente do vídeo, né? Essa atualização aqui, ela removeu infelizmente alguns animais, como por exemplo, as vacas e os bois, tá bom? Mas manteve algumas espécies de galinhas, até mais espécies dos patos. Bom, primeiro eu vou mostrar obviamente os patos pra vocês, eles colocam ovos, na verdade as fêmeas, né? Elas colocam ovos a cada 10 ou 20 minutos, de verdade, tá? E as fêmeas elas são encontradas nos pântanos, os machos também são encontrados nos pântanos, mas as fêmeas são encontradas com 1 a 4 filhotes junto com ela, tá? Seguindo ela, beleza? E bom, nós temos aqui o macho e a fêmea, vou mostrar primeiro aqui a fêmea pra vocês, tá? Ó, a fêmea, que é essa aqui, a pata, é essa daqui, mas tem variações de cores. Ficou refeitos, e as patas, e os patos ficaram mais legais, a textura ficou melhor, então eu achei que ficou bem bacana, tá? Então as patas, elas têm algumas variações, ó, por exemplo, tem uma branca, tem aquela mais marronzinha que eu mostrei, tem essa daqui, tem uma outra, deixa eu ver, essa daqui também, ó, essa aqui é bem comum, e os patos, eles são sempre da mesma cor, tá? Como vocês estão vendo aqui, os machos. Beleza, eles podem se reproduzir com qualquer semente do addon, porque esse addon trouxe novas culturas, novas plantações, e cada plantação tem a sua própria semente, tá? Mas eu vou mostrar três exemplos aqui com as sementes do mine que também funcionam, que é a semente de trigo, a de melancia e a de beterraba. Vou mostrar aqui com a semente de trigo mesmo, tá? Vocês vão precisar de um macho e uma fêmea, aqui só tem fêmea, eu preciso de um macho, vou colocar ele aqui, vou dar uma sementinha de cada, e eles vão fazer um patinho, vamos ver o patinho aqui, ó. Esse aqui é o patinho, nossa, ficou muito bonitinho, cara, ficou muito bem feito. Lembrando que o download vai estar na descrição pra quem quiser baixar. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial ensinando a instalar o iFarmcraft, é só vocês pedirem nos comentários que eu faço um vídeo ensinando a instalar pra vocês, ok? Bom, seguinte, depois vocês reproduziram, vocês podem ter os patinhos aí, ok? É bem legal. Aqui é o ovo da pata, tá bom? Ela vai dropando ovos e isso é bem legal. Depois a gente tem aqui as galinhas, que elas vão fazer um ninho a cada uma hora, e elas se alimentam de plantações, então é bom que vocês cerquem as plantações de vocês, ou que vocês coloquem um espantalho nela. Mais pra frente eu vou ensinar pra vocês como que coloca o espantalho, beleza? O espantalho, ele espanta as galinhas, então elas vão se manter longe das plantações de vocês. A gente tem algumas galinhas aqui, por exemplo, olha só como é que ela anda, cara, a animação também foi refeita, tá vendo? Nesse ovo aqui a gente pode spawnar vários tipos de galinhas, várias espécies, e elas têm apenas um macho, que é esse aqui, ok? E elas também podem se reproduzir com qualquer semente do addon, e sementes do mining também. Eu vou mostrar com a semente de milho, tá? Foi adicionado milho no addon. Eu vou pegar essa galinha marrom aqui e reproduzir com o galo, e eles vão fazer um pintinho, tá? Vamos esperar se fazer pintinho, olha só que legal. Então assim vocês podem reproduzir elas, tá? Pode ser com qualquer galinha dessa espécie aqui, se eu pegar, por exemplo, esse galo aqui, acho que esse aqui eu já dei semente. Se eu pegar esse galo aqui e ir nessa galinha branca, ele vai ter um pintinho com ela também. Vamos esperar aqui, porque ele tem que chegar perto. Tá vendo? Então assim eles conseguem ter os pintinhos, beleza? Então é bem fácil. Aí também tem a galinha pescoço pelado, que é separada da outra galinha, e se reproduz da mesma forma. Todas as galinhas soltam frango cru e pena, igual a galinha normal do Marley. Vou mostrar aqui a galinha, ó, a galinha pescoço pelado, e o galo eu vou reproduzir com milho, mas pode ser com qualquer semente do Adam, tá? Vocês conseguem fazer elas se reproduzirem. Por exemplo, semente de morango, de mirtilo, qualquer coisa. Olha só o pintinho, que bonitinho. Depois das galinhas, a gente tem a galinha d'Angola, tá? Elas fogem do player, ou seja, elas são ariscas, tá? Se vocês se aproximarem, ela vai sair correndo, e também elas fogem de raposas, e vocês podem encontrar elas na savana, tá? Elas vão comer plantações também. Lembrando que as galinhas normais e as galinhas d'Angola, se elas comerem as plantações, elas vão recuperar a vida delas, tá? Então, se ela estiver quase morrendo, vocês colocam ela perto da plantação, que ela vai recuperar a vida. A galinha d'Angola também solta frango cru e pena, tá? Ó, a galinha d'Angola é essa amiguinha aqui, que vocês estão vendo, tá? Eu vou pegar aqui, vou reproduzir elas com semente, aqui ó. Vou dar uma pra cada. É legal elas andando, né? Eu queria fazer elas terem filhotes aqui, mas uma sai correndo pra um lado, outra sai correndo pro outro. Pronto. Lembrando que elas não precisam de macho pra ser produzidas, elas são iguais, então vocês só precisam ter duas galinhas d'Angola, e vocês vão conseguir ter os pitinhos, tá? Depois a gente tem as cabras, que comem trigo do coxo, e isso vai restaurar a vida delas. Depois eu vou ensinar pra vocês todos os craftings, e eu vou ensinar como é que faz o coxo. A gente tem aqui a cabra, e tem o bode, né? Que é o macho dela. Pra reproduzir, vocês vão precisar dar um trigo pro macho e um trigo pra fêmea. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Legal ficou as texturas também, que parece que deu uma modificada, e acho que um pouco da modelagem ficou melhor, pessoal. Ficou mais bonitinho. E tem algumas variações de cores, ó. Tem branca, tem marrom, tem várias cores aqui pra vocês terem todos os tipos de cabra que vocês quiserem. Lembrando também, as fêmeas, se vocês pegarem um balde e clicarem com o botão direito com o balde na mão, na fêmea, vocês vão conseguir leite. Acho que eu tô clicando no bode sem querer. Pera aí, esse aqui é um bode. Eu preciso de uma cabra. Pera, vou colocar a cabra aqui. Vou clicar com o botão direito nela, e eu consigo leite de cabra. E esse leite de cabra eu posso usar pra fazer o queijo, que eu vou mostrar mais pra frente como que vocês fazem o queijo de cabra, tá bom? Então é bem simples a forma como vocês vão criar elas. Depois temos os perus. O peru tem fêmea agora, né? Tem a perua. Se vocês matarem ele, ele pode deixar cair essa carne de peru. E vocês podem colocar numa fornalha e cozinhar pra comer. Eles também soltam ovos, né? A perua, ela vai soltar alguns ovinhos. Vocês podem domesticar com semente de beterraba. Vou botar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o macho e a fêmea. A fêmea é menorzinha e cinza, e o macho, ele é maior e ele é mais bonitinho. Vamos esperar aqui os dois ser filhotes, olha só. Então com a semente de beterraba, eles têm um pintinho, tá bom? Pois agora eu vou mostrar as novas culturas. A gente tem muitas novas culturas aqui. Tem 12 novas culturas. A gente tem berinjela, blueberry, que seria mirtilo, brócolis, alface, morango, pimenta, pimentão, rabanete, tomate, pepino, nabo e milho. Cada um deles, tá? Tem a sua própria semente e é muito simples de conseguir a semente deles, tá? Vocês vão simplesmente colocar aqui, ó, e vão conseguir duas sementes de cada um que vocês pegarem, tá bom? Então é bem simples o craft aí pra poder pegar a semente. Olha só como é que fica a plantação aqui. A outra coisa bem legal pra fazer a plantação de vocês crescer mais rápido é usar as caixas com fertilizante. Essas caixas também eu vou ensinar pra vocês como é que grafita. Com essas caixas, a plantação de vocês vai crescer duas vezes mais rápido, então por isso que é bem importante. E aqui, ó, eu posso clicar com o botão direito e colher, tá? Tudo que eu quiser e depois eu vou voltar a crescer, ok? Depois nós temos aqui as árvores frutíferas. Temos cinco espécies de árvores, que é a uva, romã, laranja, manga e pera. Eu vou mostrar pra vocês aí um pouco dessas árvores se eu encontrar. Então vocês vão ficar com um trechinho agora de eu mostrando essas árvores. É, pessoal, agora mostrando aqui pra vocês, tá? Aqui, ó, eu encontrei uma árvore com a fruta. Se eu pegar aqui a tesoura e coletar as folhas dessa árvore aqui, elas vão florescer depois de um tempo, né? Fazer umas florzinhas e daí vai começar a nascer uvas, tá? Então se vocês quiserem produzir uvas é bem fácil, tá? E também dá pra fazer com outras frutas, tá? Eu não sei se eu vou encontrar alguma outra fruta aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu encontrei manga, tá vendo? Ó lá a manga. Então coletando essas folhas aqui eu consigo produzir mais mangas. Deixa eu ver, tem outra árvore aqui, essa aqui é de uva, tá? Então vocês vão encontrando pelo mundo. Não é nada difícil, eu acabei de abrir o mundo. A minha seed era bem pra lá, tá? Então foi bem fácil de encontrar as árvores. Então vocês não vão ter muito trabalho aí pra encontrar as plantas, ó. Encontrei mais uva aqui, tá vendo? Então é bem simples, pessoal. Aqui eu acho que é laranja. Aqui é laranja, tá vendo? Já encontrei laranja aqui. Vou até coletar pra... Ui, tá, acho que eu tenho que quebrar pra conseguir pegar. Depois nós temos as formigas. Eu vou remover esse espantalho daqui, porque o espantalho tá assustando todo mundo, ok? O que que vai acontecer? Elas comem as plantações, ok? As formigas, elas são essas pequenininhas que vocês estão vendo aqui. Tá remodelada, antes elas eram maiores, tá bom? Então eu acho que ficou melhor agora. Uma coisa muito interessante que elas fazem é o seguinte. Se vocês observarem, algumas delas aqui estão com uma folhinha, tá? Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Elas estão com uma folhinha nas costas. O que que acontece? Se vocês deixarem as plantações de vocês desprotegidas, ou seja, se não tiver cercado e também não tiver aí um espantalho, elas vão comer a plantação de vocês. E toda vez que elas comem uma plantação, elas ficam com essa folhinha nas costas. E se vocês clicarem com o botão direito, vocês conseguem pegar a folhinha. Elas são meio rápidas, então tem que ser bem rápido pra pegar a folhinha. Consegui pegar a folhinha, tá vendo? Eu vou clicar nessa daqui. Acho que ela ficou muito no canto, eu não consigo alcançar ela. Aí, ó. Consegui pegar a folhinha dela, beleza? Então, dessa forma, vocês conseguem a folha. Pra que que serve a folha? Vocês podem usar como fertilizante a folha seca, tá bom? Então é bem legal aí pra vocês, caso vocês queiram fazer fertilizante, tá? Vocês usam a folha seca. Depois a gente tem aqui os craftings que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem o coxo. Então eu tive que fazer uma gambiarra pra poder descobrir, porque não tem as receitas, tá? Das coisas. Então aqui, por exemplo, temos o coxo. Vocês vão fazer aqui cinco tábuas, né? Colocar cinco tábuas. E embaixo vocês vão colocar dois gravetos. E vocês conseguem o coxo vazio. Pra encher o coxo, né? Pra as cabras poderem se alimentar. Vocês vão precisar do coxo que vocês craftaram. E mais três fardos de feno. Aí vocês conseguem um coxo cheio. Vou mostrar aqui o coxo vazio e o coxo cheio pra vocês verem, tá? Aqui é o coxo vazio. E aqui é o coxo cheio. E caso a cabra precise, se ela estiver doente, ela precisa recuperar a vida. É só ela vir aqui perto que ela vai comer. Então deixa em perto dela pra ela se alimentar, tá bom? Então dessa forma vocês vão craftar essas duas coisas. Depois a gente tem o queijo, que é bem fácil crafting. Vocês precisam de três baldes de leite de cabra. E aí vocês vão conseguir seis queijos. Então vocês tem que colocar um do lado do outro, tá? Um balde do lado do outro. Depois tem o saco de farinha de trigo. Que ele é importante pra fazer as tortas. Então vocês vão precisar aqui de quatro trigos e três peles de coelho. Dessa forma aqui. Pra vocês conseguirem dois sacos de farinha de trigo. Depois tem a torta de morango. Que vocês vão usar o saco de farinha que vocês fizeram. Depois vocês vão colocar o ovo, açúcar e morango dessa forma. Pra fazer a torta de morango. Da mesma forma vocês vão fazer a torta de blueberry. Só que ao invés de colocar o morango, vocês vão colocar a blueberry. Depois temos aqui o pote de vidro. Que ele serve pra poder fazer geleia. Vocês vão colocar apenas uma tábua em cima. E um vidro embaixo. E vocês vão conseguir seis potes de vidro. Depois a gente tem o saco de milho. Que vocês conseguem colocando quatro sementes de milho. E três peles de coelho embaixo dessa forma. E vocês conseguem dois sacos de milho. Depois tem o saco de adubo. Que vocês vão precisar do cocô. Ou seja, do esterco dos animais, tá? E vocês vão precisar de três folhas de carvalho. E três peles de coelho embaixo. E vocês vão conseguir dois sacos de adubo. Depois vocês podem fazer a sopa de brócolis. Vocês podem colocar... Não importa a ordem, tá? Pode ser o brócolis em cima. Ou alface em cima. E vocês podem colocar uma vasilha embaixo. E vocês vão conseguir uma sopa de brócolis. Depois tem a geleia de pimenta. Eu nem sabia que tinha isso. Mas tem geleia de pimenta. Vocês vão precisar do pote de vidro que vocês craftaram. Uma pimenta e um açúcar. Esse aqui tem que ser dessa ordem. Senão vocês não conseguem. Se vocês colocarem o açúcar embaixo. Vocês não vão conseguir craftar. Tem que ser assim. Depois tem aqui o espantalho. Que eu mostrei pra vocês. Que vocês precisam colocar uma abóbora entalhada em cima. Três gravetos. E uma lã no meio, tá bom? É bem fácil de fazer. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Dessa forma, as galinhas saem correndo, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo. Uma aqui. Olha só. As galinhas e as formigas ficam desesperadas. Sai tudo correndo, tá? Com medo do espantalho. Depois tem aqui o crafting da caixa. A caixa vocês podem craftar colocando dois papéis em cima. E duas tábuas de carvalho. Essa caixa vocês vão usar pra poder fazer a caixa de adubo. Caixa de adubo. Vocês vão pegar oito sacos de adubo. Vocês vão colocar uma caixa que vocês acabaram de fazer. E vocês vão conseguir a caixa de adubo. Que é aquela que eu mostrei no início do vídeo. E vocês vão colocar perto da plantação de vocês. E num raio de quatro, de distância. Ela vai fertilizar aquelas comidas, né? Aquelas plantações, tá? Então é bem fácil de fazer aqui a caixa de adubo. Depois tem as caixas de fruta. Que servem pra armazenar as frutas. A gente tem aqui, por exemplo. Vocês pegaram, craftaram uma caixa. Colocando oito mangas, vocês conseguem a caixa de frutas de manga. Também dá pra fazer com a laranja, dessa forma aqui. Dá pra fazer com a romã, dessa forma aqui também. Dá pra fazer com a pera, dessa forma. E dá pra fazer com a uva, tá bom? Então é bem simples aí os craftings pra vocês, ok? E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com o like. Lembrando, novamente, que o download do iFarmcraft oficial vai estar na descrição do vídeo pra vocês baixarem, beleza? Se vocês acabaram de chegar no canal também, já aproveita e se inscreve. E não esquece de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma